Ah, não, mano, nem gosto de Pokémon, não, é porque no YouTube você colocou Pokémon Go, tá dando um monte de viu A gente tá ficando rico com esse bagulho, é sério, não, eu tô mentindo, beleza? Não, odeio Pokémon Até parece que eu gostar de Pokémon, né? É nóis, mano, abraço, falou, falou Não, esse título não é verdade, eu tenho certeza que tem alguém nos comentários agora me xingando Eu sabia, poser e não sei o que, essa é a parada, ontem o Cross recebeu um... O Cross tava tweetando e ele falou que ele assumiu, né? Falou, mano, não conheço Pokémon, não gosto, sei o nome de alguns, mas quero jogar Pokémon Go porque parece que vai ser bem divertido Ele falou que não ia pagar de que ama por causa do hype, que nem alguns youtubers que tão fazendo Só pra ganhar hype e visualização em cima desse jogo, quem sabe que é um sucesso garantido Colocou Pokémon Go no título realmente bomba, realmente tem muita visualização, realmente tem muita gente atrás desse conteúdo Quando ele tweetou isso, um moleque foi lá e me marcou e falou, fala que é pro gamer Patife E aí o Cross falou, é pra ele mesmo, não sei o que, seu babaco É claro, aí o Cross comentou, ele falou, mano, eu conheço o Patife E eu sei o quanto ele gosta de Pokémon, eu sei o quanto ele sempre jogou Pokémon E aí ele me defendeu e o moleque ainda ficou mais bravinho E falou, é, ficou doidinho, ficou doidinho Babaca de Twitter, tipo babaca de comentário, mas enfim, a gente supera essas coisas Mas enfim, quem me conhece de fato sabe que eu gosto de Pokémon Mas talvez vocês não saibam Eu tô tô recebendo muito esse tipo de crítica recentemente Com relação a Pokémon E... E... E aquela encenação no começo do vídeo Muitas pessoas provavelmente acreditam que eu sou daquele jeito, né? Muitas pessoas não, pelo menos quer acreditar Eu não sei, eu não sei qual que é o conceito do cara Mas realmente acha que eu produzo um conteúdo aqui Que eu não sou honesto Que eu não falo que eu acredito Por motivo de visualização, o dinheiro Ou qualquer foda-se que seja Sim, é muito bom o fato de que o conteúdo de Pokémon Go Traga visualizações E pessoas que gostam de Pokémon Ou que gostam de qualquer conteúdo que dá visualização É muito bom Porque eu tô falando de uma parada que eu gosto Que eu entendo e que eu jogo Então é mais um motivo ainda pra eu falar A partir do momento que eu venho aqui Que eu dou a minha cara e falo que eu gosto de Pokémon Que eu jogo Pokémon e essa porra da visualização Eu vou obviamente continuar Porque número um, eu gosto pra caralho do bagulho E número dois, me traz um benefício Que são as visualizações Tem muita gente fazendo isso E não é errado de se fazer isso É o mesmo, se você não gostar E você falar sobre o assunto Eu acho que a única pegada é mentir Mentir é uma bosta Mas se você mente Você vai cair pela sua própria mentira Então eu não minto exatamente pra não me fuder Então eu sou mentoresco em relação a isso E nesse vídeo eu decidi contar um pouquinho pra vocês De por que que Pokémon mudou a minha história Neste rapaz grande, barbudo Por que que eu tô tão ansioso E por que que eu tô tão empolgado com Pokémon Eu conheci Pokémon pela Rede Record Pelo programa da Eliana mais exatamente Aquela primeira temporada foi simplesmente maravilhosa Meus olhos brilharam quando eu assisti aqueles meus episódios E minha escola ia pro programa da Eliana E eu amava muito Pokémon Era a coisa que eu mais amava no mundo Então ir para o programa da Eliana na minha cabeça Isso é uma experiência muito foda Pra que eu assistisse o Pokémon Se você já for em algum desses programas Que tem plateia infantil Você sabe como funciona As crianças ali fazem parte do programa O programa da Eliana era muito assim Era muito participação As crianças brincavam As crianças gravam prêmios e tal Então quando o pessoal em casa tava assistindo desenho Que é o que eu queria estar naquele momento Em casa assistindo desenho Eu ficava passando numa TVzinha muito longe Tinha uma TVzinha muito longe assim Passando Pokémon E aí a molecada ficava ali no meio Porque ia brincar com a Eliana Porque ia ganhar prêmio A psorabixi Foda-se Eu queria assistir Pokémon Isso foi muito frustrante na real Porque o programa era muito legal A produção tratou a gente muito bem Mas aquele monte de criança tava gritando E fazendo barulho E eu só queria assistir o meu Pokémon E aí eu tentei fugir pelo cantinho assim Me esgueirar E ficar lá assistindo aquele episódio E eu tava muito ansioso Pra assistir aquele episódio de Pokémon Mas não me deixaram ficar lá Porque eu tinha que participar da brincadeira Eu tinha que estar ali em frame brincando Porque eles iam gravar e passar durante o programa Enfim Eu não queria Eu queria de verdade assistir o meu Pokémon Bom, ali começou Ali eu me apaixonei E dali em diante A minha vida começou realmente A correr muito ao redor disso Eu era apaixonado, né Porque começou a lançar Tazo do Pokémon Tinha figurinha do Pokémon E tudo isso eu sempre ia comprando Eu sempre ia correndo atrás Eu nunca tive muito dinheiro Então, por exemplo, Tazo Eu tive muitos poucos Tazo Eu tive, sei lá, 3 Tazo Porque eu comprei 3 salgadinhos Durante os meses de promoção que teve E eu perdi alguns ainda Bateram e apostando Então eu só tomava no cu com essas coisas Os pais sempre me deram uma condição de vida muito legal E no meio dessa condição de vida muito legal Eles conseguiam manter uma coisa que gostava muito Que era ler a minha Nintendo World Eu lia a Nintendo World Sempre que possível Nintendo World era uma revista Que tinha na época E que era focada no mundo da Nintendo E se vocês já viram alguns vídeos Vocês sabem que o meu sonho de IP3 Veio da Nintendo World E a Nintendo World realizou uma das grandes coisas na minha vida Acho que uma das grandes mudanças na minha vida O que é muito legal Porque quem acompanha o meu trabalho há um tempo Já sabe que isso aconteceu E foi muito bacana E eu vou contar mais uma vez essa história A Nintendo World fez uma promoção E essa promoção foi Você tinha que mandar o nome de 3 Pokémons Na época era o Pikachu A Jigglypuff Se não me engano O Charmander Acho que era isso Você tinha que escrever o nome dos 3 E mandar pra revista A revista ia sortear 75 nomes E as pessoas iam ganhar Pokémons Red e Pokémon Blue Fazia um tempo do lançamento Essa parada não era muito famosa aqui no Brasil Mas eu já sabia Eu já seguia Eu queria muito Mas eu não tinha dinheiro pra portátil Na época eu tinha o Nintendo 64 Eu jogava tudo de Pokémon que estava disponível lá Mas era uma época que Eu acho que o Pokémon Snap Inclusive era bem recente Inclusive foi como eu lembro Que eu peguei exatamente A grafia do nome dos Pokémons em inglês Mas eu não tinha dinheiro pra comprar um portátil Essa é a grande verdade Então eu e a minha família A gente escreveu várias cartinhas E enviamos pra Nintendo World Com a esperança de que talvez Eu ganhasse aquele Pokémon É engraçado porque Eu sempre gostei muito Do Pokémon Red Tinha o Charmander na capa E eu era apaixonado Por Pokémons de fogo Aliás eu sou a Thurston Um mais grande favorito O Charmander é absolutamente Um Pokémon favorito Mas durante muito tempo Sempre foi o Growlithe E a evolução dele O Arcanine Eu sempre fui muito apaixonado Pelos dois E até porque o Arcanine Ele ainda tinha meio que um misticismo No primeiro episódio do Pokémon Alguns dos episódios Ele aparecia meio que esboçado Numa parede Eu lembro até hoje E eu lembro que aparecia ele Mas alguns outros Pokémons Se não me engano Eram os pássaros raros Lá e tal E eu olhava muito pra ele Porque eu achava muito foda Aquele cachorrão bizarro Claramente de fogo E era só o esboço E quando eu descobri realmente Que era ele Foi muito Mind Blow Era muito foda Três figurinhas de Pokémon também Na época Acho que vale citar isso Mas enfim Então a gente mandou Essas cartas E eles iam sortear E metade das pessoas Iam ganhar o Pokémon Red E metade das pessoas Iam ganhar o Pokémon Red E eu coincidentemente Ganhei o Pokémon Red E o que foi um negócio Muito foda pra mim E ali começou Acho que é o meu caminho Nesse negócio de Red E Pokémon de fogo E vai ter mais um vídeo Mas vai falar sobre os times Do Pokémon Mas isso vai importar Naquele vídeo Mas enfim E acho que foi o momento Mais feliz da minha vida Ganhar aquele Pokémon Até hoje Minha irmã foi me buscar Na escola E eles não só mandaram O Pokémon Eles mandaram uma edição De colecionador do Pokémon Vinha com guia Nintendo World Vinha com revista Vinha com adesivo E via o Pokémon Red E um Game Boy Game Boy Pocket Foi absolutamente O melhor momento Da minha vida Eu cheguei em casa E minha vida Não era outra coisa Senão jogar Pokémon Red Terminei o jogo Eu capturei Todos os Topokedex Eu fiz esquema Com meus amigos E a gente fazia as trocas Eu tinha um brother meu Que tinha um Pokémon Blue E a gente fez as trocas A gente completou aquela porra Eu queria muito saber Onde eu enfiei essa fita Esse Game Boy Pocket Já que eu acho que já passou o tempo A bateria do negocinho lá Que guardava na memória Já morreu Mas cara Eu queria muito Ter mais uma chance Antes de encostar naquilo Porque foi maravilhoso Eu tinha todos os Pokémons possíveis Eu fiz o truque do Missigno na época E eu multipliquei as Master Balls O que era um bagulho meio errado Mas eu só consegui perceber o quanto era errado hoje Naquela época eu era muito novo Mas enfim A Nintendo Earth mudou a minha vida E Pokémon mudou a minha vida Daí em diante eu joguei todos os Pokémons Para Game Boy Eu comprei o 3DS Principalmente por causa de Pokémon Eu zerei todos Eu não zerei todas as Pokédex Eu não entrei para o competitivo do Pokémon Mas sempre que foi possível Eu comprei jogos Eu joguei Eu zerei E eu passava do começo ao fim Então sim Eu sou o tipo de cara Meio Pokémaníaco Por mais que não pareça Porque eu jogo jogos de tiro E esse tipo de coisa E raramente Trago conteúdo de Pokémon aqui Por achar muito Que não combina Com o perfil do meu público Até vir o Pokémon GO Obviamente Porque eu acho que aí Realmente é uma coisa Que pegou pessoas que jogam Pessoas que não jogam E enfim Pokémon mudou a minha vida Eu brincava de Pokémon Eu sempre brincava de ser o Charmander E de fazer missões secretas Com os amigos que cuspir fogo Sim Eu fui apaixonado a vida inteira Por Pokémon Isso é a vida E eu nunca tive Nenhum tipo de vergonha De assumir Ou de falar que eu gosto Mesmo na época Que o pessoal começou a ter celulares No meu celular Eu comprei um Que eu tinha visto na internet Que dava para baixar um emulador Era um celular muito simples Não dava para baixar um emulador De Game Boy Eu tive o Pokémon No meu celular Mano É enfim Essa porra realmente Foi um bagulho muito importante Na minha vida Acho muito injusta Essa mania que a internet Tem de julgar as pessoas Me julgaram que eu estivesse falando Ou fazendo Pokémon Para ganhar dinheiro Ou ganhar visualizações Se eu estivesse fazendo Para ganhar dinheiro Ou visualizações Também Desde que eu esteja produzindo Um conteúdo legal E vocês estivessem gostando Honestamente eu não acho Que tinha que ninguém Ficar enchendo a porra do saco Mas no meu caso Em exclusivo Eu gosto muito de Pokémon Então se você é uma das pessoas Que julgam as outras pessoas A troco de nada Ah modinha Só gosta de Pokémon GO Porque está na mão Vai arrumar o que fazer É sério Está chato Está feio mesmo Deixa as pessoas serem felizes Você não sabe Se o cara realmente gosta Ou não de Pokémon E se ele não gostar Qual o problema De ele começar a gostar agora Qual o problema De ele se interessar com isso Por causa do Pokémon GO Os jogos antigos do Pokémon Eram RPGs Eram parados Eu sei o quanto Eu sou apaixonado por aquilo Mas muitas pessoas não são Nesses últimos Pokémons Que você podia rachar os ovos Eu pegava os ovos Eu ficava multiplicando o bicho E andando para um lado e para o outro Eu curto Mas se eu não curtisse também Qual o problema A partir do momento Que eu estou estudando E correndo atrás De trazer um conteúdo legal Para vocês Qual seria o problema Se eu não gostasse do Pokémon Eu sou muito a favor Da honestidade Exatamente daquilo que o Cross fez Eu falei no começo do vídeo Ele falar Que ele nunca foi fã de Pokémon Mas que ele está interessado Nessa parada De se movimentar E de ter a comunidade jogando E tal E porra Aí é legal Tá ligado Por que as pessoas Querem segregar Ah não Só eu posso gostar de Pokémon Só eu posso conhecer Se você não manja Se você não pode manjar Tanto quanto tanto Mania chata Sabe De querer Meio que elitizar As paradas Não precisa disso Eu acho que o Pokémon GO Ele veio aí Exatamente para isso Para mostrar Que a gente não precisa Ficar preso A esses paradigmas idiotas Que a gente pode Todo mundo se divertir junto E a gente pode jogar Pokémon E acho que é um momento Muito irado Para muitas pessoas Que não tiveram passado Com Pokémon Assim como eu Assim como muitos de vocês Para que essas pessoas Possam hoje Conhecer e gostar Desse universo Tão rico E tão maravilhoso Que a Nintendo produz Espero que eles tirem suas dúvidas Para você Importa ou não Se o cara realmente gosta De Pokémon Se eu realmente gosto De Pokémon Mas meu conselho É não se preocupe Com isso Se preocupe em assistir Um bom conteúdo E por mais que o cara Não seja o maior Pokémaníaco Da história Eu acho que isso Absolutamente Não é um problema E enfim Mas é só para realmente Passar essa minha história Para vocês E talvez explicar O porquê Que eu estou tão ansioso Isso é a minha vida inteira Com um mundo Onde Pokémons existissem E isso está muito próximo Da realidade Então eu estou muito feliz E eu estou muito ansioso Sim, né Quando eu estou gravando Esse vídeo não saiu Pode ser que quando ele esteja no ar Já tenha saído Mas eu só queria Deixar isso claro Para vocês Desencane Vamos curtir Vamos jogar Receba umas pessoas Se você tem algum amigo seu Que não manja de Pokémon Não exclui ele Traz ele Ensina Mostra como funciona Talvez ele se interesse mais Você vai ter mais um amigo Para trocar ideia Sobre o assunto E também não é porque O cara gosta de Pokémon Que ele merece De ser desrespeitado Ou qualquer outra coisa Por causa disso, sabe Tirem essa mania De preconceito Da cabeça E vamos todo mundo Jogar junto Porque estamos vivendo Num mundo bem melhor Num mundo onde as pessoas Saem de madrugada E ficam capturando Pokémons Num mundo onde até seus pais Agora podem começar A jogar Pokémon E se interessar Se você gostou do vídeo Não esquece de avaliar Deixa do seu joinha O seu favorito Se inscrever no canal Para muito mais conteúdo Eu espero vocês na próxima E o próximo vídeo Pokémon É um roteiro bem bacana Que eu preparei Então eu espero que Ele não esteja muito fora Do timing Beleza? É isso aí, mano Um beijo Até a próxima E valeu E valeu